Se confiarmos na curiosidade, na inteligência e na irreverência, qualquer pessoa pode criar algo que revolucione. Os inventores e criadores só podem materializar as suas ideias se existir um Estado democrático e livre que assegure a proteção às suas invenções e criações. Tudo o que é necessário é idealizar algum produto inovador e protegê-lo através do sistema de direitos de propriedade industrial. É de se todo desconhecido o impacto que a ditadura tem ainda na vida dos grandes inventores por pensarem de maneira diferente. Nós, jovens, já nascemos em liberdade. Condição que nos motiva a criar e incentivar mais e melhor e a confiar nas entidades que nos concedem proteção à nossa criatividade e, por sua vez, motivar outros para entrar neste jogo da inovação. Essa criatividade está ligada à própria essência da natureza humana e o pensamento crítico, livre, permite-nos construir um futuro melhor e o mundo a sempre na ciência.